Olha só, eu fazendo parte hoje do quadro Só Condomínios TV, é que na verdade nós temos um excelente motivo. Mar azul piscinas, mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja, ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo AdServe, mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Problemas com inadimplência condominal? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. O que nós temos aqui hoje são dois arquitetos, a responsável pelo quadro, a nossa amiga Miriam Rodrigues. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Vera. Que hoje vai ser entrevistada nessa que coisa boa e ela vem acompanhada do arquiteto Diego Vialli. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vera. Gente, eles são ouro em sustentabilidade. Eu quero saber tudo sobre essa premiação, a primeira do Brasil. Conta pra gente. Quem começa? Então, na verdade, nós somos amigos desde 2001, né? De amigos, colegas de faculdade. E depois de 10 anos, a gente buscou trazer para os nossos projetos algum diferencial. E aí que veio a questão da sustentabilidade. Nisso, a gente ingressou em Curitiba, na Mostra Container. Faz dois anos, foram grandes desafios, né? Uau! Então, indo a Curitiba, inclusive, para trazer, no meu foco, trazer sustentabilidade para os condomínios. E o Diego, no geral, né? A gente faz projetos juntos e separados. Já faz um tempo, Diego. Já. É, na verdade, para resumir um pouco a história, eu e a Miriam fomos colegas na faculdade, como ela comentou. E quando eu me formei, eu continuei com o estudo sobre sustentabilidade. Eu acho que nós, como arquitetos, temos um dever importante, né? Em buscar novas técnicas construtivas que não afetem tanto o meio ambiente. E tivemos uma pegada, recentemente, na Casa Cor de Florianópolis, em 2017, com um jardim vertical, alguns itens, né? Fizemos um ambiente que chama-se Cozinha Greenery. E, nesse período, passou... Tivemos a oportunidade de receber o convite e de participar da Mostra Container, o qual é a primeira do Brasil, né? Com esse foco em sustentabilidade, o qual a gente ganhou título com um grupo. E, ali, fizemos um banheiro, que chama-se o Banheiro do Bosque, onde podemos implicar em mais itens, né? Que relacionam à sustentabilidade. Que maravilha, gente! Bom, começa por aí. Uma casa, um container. É, são sete containers, né? Quem quiser acompanhar, inclusive, como é que foi todo o desenvolvimento, no site da mostracontainer.com.br tem mais informações. Inclusive, somos em mais de 50 profissionais, entre arquitetos, designers, parte de comunicação. E a gente também teve um apoio da Forte, que são Forte Sustentabilidade. São soluções ambientais. Então, tudo que a gente aplicou, eles estavam fazendo métricas, eles estavam avaliando os materiais que a gente estava utilizando para conseguir ter esse resultado hoje, que é esse selo máximo pela GBC Brasil, que é o selo da Green Building Brasil, né? Então, nós somos a primeira casa do Brasil em containers. E uma parte da casa é a Steel Frame, que é uma tecnologia, é algo assim que é leve, é rápido, é menos insumos desperdiçados, jogados, né? A gente sabe porque, na verdade, o Brasil é um país muito rico. Então, a gente nunca sofreu uma deficiência, vamos dizer assim, a necessidade, às vezes, de economizar água, economizar energia. Então, assim, nós, como arquitetos, realmente a gente foi buscar e atrás disso, de quanto a gente pode ser mais eficiente. Essa casa chega a 32% de eficiência a mais do que uma casa comum. E a preocupação maior, realmente, foi como seria o envoltório da casa, né? Então, nanotecnologia para diminuir a temperatura, para usar menos energia, né? Tanto para esfriar a casa, quanto no inverno para esquentar. Então, a gente faz o convite para as pessoas, para os síndicos também, que estão assistindo o nosso quadro, para estar conhecendo e aplicando nos seus condomínios, né? Reaproveitamento da água, no caso da amostra container, ela não é só, não é uma comum, vamos dizer assim. Ela tem um sistema de filtragem, né? Que é diferente, não é só um armazenamento da água. Todo o processo de filtragem dela chega no resultado final, o que ela quase se torna potável, né? Que maravilha! Então, para a gente receber essa certificação Gold, né? São vários itens, né? E como a Miriam salientou, no caso dessa casa, por ela ser em containers, ou seja, metal, foi dado um enfoque maior na questão do isolamento térmico, né? Foram feitas várias atitudes para se tentar banir a entrada de radiação de calor internamente. Nessa questão toda, a gente teve que tomar várias atitudes, né? Que foi tudo orientado com relação ao Matheus, que é quem nos deu a consultoria, né? Com a sua empresa, dentro do grupo de todos os profissionais. E, como ela comentou, a casa acabou ficando 32% mais eficiente energeticamente do que uma casa tradicional, regulamentada pelas normas da BNT, que é o comum. Sensacional! Nem vocês esperavam, não é? Justamente. Olha, porque já era um processo, um trabalho, você com sustentabilidade, né, Diego? Já há muito tempo, a Miriam apaixonada pela arquitetura, cuida de sempre, detalhista, né? Cuida de todos os detalhes, mas, de repente, em containers, vocês conseguirem fazer uma super mega power casa com toda essa possibilidade, então, de recursos, né, a menos sendo utilizados da natureza e recursos a mais sendo garantidos no bolso de quem ter uma casa como essa. E algo que a Miriam comentou é muito importante que o Diego vem destacando, gente. Ainda em poucas regiões do Brasil, nós temos problemas relacionados à água, a outras situações, mas pode ter certeza que isso não é para sempre. Já existem alertas de problemas relacionados aos nossos rios, relacionados à condição da falta de água, que nós estamos, assim, no limiar. Chegou mais do que hora, é ontem. Para ontem, nós já tínhamos que estar realmente preocupados, seja uma casa num container, seja uma casa normal de alvenaria, seja uma casa de madeira, em todas as condições, seja um escritório, um ambiente de trabalho. É urgente olhar para essa questão da sustentabilidade, não é? Com certeza. Só para deixar claro, assim, para não haver dúvidas, né, esse projeto da amostra, o projeto em si da casa não é nosso, né, só para ficar correto. Ele tem um projeto das arquitetas que fizeram o projeto da casa, nós somos responsáveis por um ambiente, o qual foi chamado outros arquitetos para fazer os outros ambientes, né? É uma equipe, tá? Mas o interessante é que foi a união de todos, que ajuda de um com o outro, para até a escolha de materiais, a questão toda de indicar empresas que já tenham essa pegada sustentável, né? Por exemplo, no caso nosso, o nosso ambiente, a gente tem um patrocínio de um fornecedor forte nosso, que é um grande parceiro, já veio na Casa Cor nos apoiando, ele sabe o nosso potencial, e toda a visão que a gente tem com relação à visão 2050, né, que se fala, é a Tecela Recortes Especiais, ela é de Tijucas. Ok. E para explicar um processo importante dela, ela é uma das únicas empresas que se preocupa com o reutilizo dos seus detritos, né? Ou seja, aquele pó de mármore que fica misturado com a água, eles armazenam, retiram a água e esse material que é alojado, ele é transformado em tijolos. Então, isso é muito importante e muito interessante, não só na aplicação dos materiais que a gente buscou, mas sim também as empresas que nos apoiaram, elas têm um cunho sustentável, né? Isso é sensacional. Estamos com empresas, estamos com catarinenses, olha aí, empresas catarinenses, inclusive, trazendo esse destaque, lembrando que eles são ouro. Nessa premiação, o primeiro selo em relação à Casa Contêiner de Sustentabilidade, são aqui de Santa Catarina, na verdade, você é gaúcho, né? É, eu sou gaúcho de Lagoa Vermelha, chama-se a capital do churrasco. Que delícia, deve fazer um bom churrasco. Com certeza. É, precisa ser amiga dele. É, fala sério. Gente, mas lembrando, então, os nossos profissionais estão aqui com todos os contatos de outros arquitetos, outros profissionais que participaram desse projeto, das empresas, para você que quer, sim, algo ligado à sustentabilidade, nós temos tudo o que você precisa, basta entrar em contato aqui com o quadro Só Condomínios TV, com a revista, não é, Miriam, que vocês estão à frente, fazendo, batendo um bolão no esquisito, condomínios, moradia, segurança e sustentabilidade, é só entrar em contato. Isso, a gente vai deixar a nossa página, que é a Trimind Arquitetura, né? O número 3 Mind, que é 3 Mentes, e ali a gente vai estar sempre falando nessa parte da sustentabilidade, né? Show. Porque nós temos escritórios separados, mas quando envolve tecnologia e sustentabilidade, porque são muitos assuntos, são assuntos que realmente a gente tem que estar estudando, então a gente faz essa parceria juntos. E o Banheiro do Bosque também, né? Fica o convite para quem quiser participar lá em Curitiba, até o dia 23 de setembro. 21 de setembro. Até 21 de setembro. Aí a gente vai estar lá, vai ser o maior prazer recebê-los e mostrar o Banheiro do Bosque e tudo que a gente utilizou, inclusive o Jardim Vertical, a estrutura dele também, do jardim, ele é de um produto reciclado, e ali vocês vão ver bastante informações, né? É um resumo. Maravilha! Como eles são ouro, merece sim o quadro inteiro do programa sendo comentado e trazendo esse destaque a esses profissionais, a toda essa equipe, a Casa Container, e aí é esse selo ouro, esse selo gold que nós temos aqui para a nossa visitação. Então, em Curitiba, feito o convite. Obrigada, foi um prazer conhecer você. Muito obrigado. Chegou, volte outras vezes. A Miriam vai te chamar com certeza. Com certeza. Não é, Miriam? Virei com o maior prazer. Sempre assisto o teu programa e teu quadro e muito legal. Maravilha! Fico muito feliz, Miriam. Falar mais sobre sustentabilidade é, sem dúvida, um dos projetos do quadro de sua condomínio. Exatamente. É isso aí. Vamos estar trazendo tudo o que a gente viu lá, um resumo para trazer para vocês aqui. E a gente aprendendo, conferindo e o melhor, implantando isso no nosso dia a dia, que é o mais precioso. Obrigada pela participação com vocês. Obrigada pela sua audiência, e você que está aí firme e forte do outro lado da tela. Beijo! Cerramos hoje por aqui, com destaque dos apoiadores do quadro Só Condomínios TV. Até a próxima edição. Mara Azul Piscinas. Mais de 25 anos de experiência e agora com uma nova loja, ampla e moderna, oferecendo uma vasta linha de equipamentos e acessórios para todos os tipos de piscinas, banheiras e spas. Grupo AdServe. Mais de 20 anos no mercado de terceirização, serviços e segurança patrimonial. Problemas com inadimplência condominal? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Legenda Adriana Zanotto